Acho que ela perde sacanagem Me largou aqui tem meia hora Mas pensando bem tô na vantagem E as amigas dela são gostosas Eu quero você, não pode vacilar Se me der perdido, outras sentem em teu lugar Vou fazer de um jeito pra chegar no teu ouvido Aqui se faz, aqui se paga com as amiguitão E se não me liga no meio da madrugada Toda arrependida com saudade da pentada Já que me chamou, vou fazer uma festinha Vou botar nas tuas amigas e a culpa não é minha Vai na treta, vai, é de um pente, vai, vai O bolo do pai, as amigas caipasas E se não me liga no meio da madrugada Toda arrependida com saudade da pentada Já que me chamou, vou fazer uma festinha Vou botar nas tuas amigas e a culpa não é minha Vai na treta, vai, vai, vai Vai na treta, vai, vai, vai No colo do pai, batista Já que me chamou, vai! Tchau, tchau.